final de tarde no sertão nós estamos aqui no município de carnalveira da penha aqui na residência de seu josé laurindo então gente aqui uma casa sertaneja essa casa ela tem aproximadamente aí seus 300 anos é que ele renovou né mas isso aí vem de uma geração antiga e a gente aguarda aqui ver se chega os bodes mas os bodes só chega mais tarde ali ó já tem alguns alguns bodes que já vem do mato daqui a pouco eles vão estar no chiqueiro mas aí a gente vai seguindo nós agora vamos olhar um engenho antigo aliás as ruínas só tem o os tijolos lá só o lugar mas a gente vai olhar porque é uma coisa histórica então vamos falar um pouco com seu josé laurindo oi tudo bem seu josé laurindo boa tarde para todos aí que estão aqui é aqui nessa casa sertaneja bom é maria josé maria josé de soça rapadura bom falou no engenho chegou a rapadura né dona santinha tá aqui que ela tá comendo é borra meu filho borra borra de manteiga de gado com farinha rapadura não tem coisa melhor essa menina que é a maria josé a filhada do senhor sua filha adotiva né ela é deficiente tem problema na voz né bom mas eu eu fiquei sabendo que ela acorda cedo para trabalhar vai ver a comida faz o café três horas já tá no fogãozinho fazendo café pra gente curtir muito bem aí quando tem muita vaca no curral bastante a relação de tirar o leite agora só tem duas vacas ela meia quem tira o leite eu não tiro mais é isso aí estamos aqui visitando né é estamos também com o nosso amigo geraldo que é da família gomes de sá é nosso amigo tá deu né que tá sempre com a gente aqui agora vamos olhar o engenho se eu poderia ir com a gente eu queria ver onde era o engenho é o amigo crovis também que é um jovem historiador vai estar com a gente para nós bater aquele papo sim fale um pouco dessa terra dessa região por favor meu amigo crovis tudo bem crovis por aqui sim covis essa região aqui é uma região de agricultores criador de gado criador de bonde aqui sempre foi fazenda né crovis exatamente a família de mim chegou aqui na região em mil setecentos e cinquenta e seis e a primeira atividade realizada por eles foi a pecuária de bovinhos e desde então é a criação de animais pequeno porte grande porte como boi que se machucou embora perdeu o biseu tirei o biseu e ela faz dessa maneira aí na rede para ver se escapa mas não tô foi que aconteceu com essa pobre dessa vaca essa vaca foi da bezerra não teve o biseu foi obrigado eu tirá-la o biseu puxado e fazer o parto dela e e ela ficou nessas condições desmantelou uma mão tá aí uma novinha da primeira cria uma novinha bem mancinha que faz pena morrer se eu não quis chamar um veterinário não me arrependi quando chamei assim porque ela tá aí sem comer sem rimbo e o problema dela é isso sofrendo muito bem continuamos aqui com o nosso livro crovis sim aí continue então os primeiros moradores aqui é criavam animais principalmente bovinhos que aqui era a região era propícia para a criação animal e ao longo do tempo nas nas no leite riachas e rios foram introduzidas a monocultura da cana-de-açúcar então quase toda fazenda antiga daqui da região possui uma casa de farinha ou um engenho para a produção principalmente da rapadura e hoje em dia esses engenhos de casa de farinha estão desativados muito bem então agora nós estamos vindo olhar as ruínas de um engenho antigo que aqui fizeram muita rapadura muito mel muita moagem né amigo Tadeu segura aqui por favor mostra a gente aqui então gente aqui é o sertão sertão do nordeste região do Pajeou região aqui próximo de Carnalveira da Penha divisa com Mirandib e Serra Talhada e nós estamos indo agora né conhecer aqui a ruína de um engenho então gente esse modelo de cerca aqui na região a gente sempre vê e a gente fica amigo crovis encantado de ver essas coisas aqui né a gente está mostrando para as pessoas que estão longe distantes da gente assistindo então imagina isso há 200 anos atrás né sem tecnologia tudo natural aqui os primeiros habitantes e colonizadores era tudo a base da atração animal meio mais viável de transporte e de força nas casas e de farinha e de engenho principalmente o engenho para o transporte para a movimentação das da moagem então os bovinhos sempre fizeram parte principalmente da cultura do nordeste do Brasil muito bem então nós estamos aqui numa uma caatinga né gente onde você vê a caatingueira onde você vira a favelheira que é também alimento para os bode e aqui no nordeste sempre o pessoal diz é bem ali a gente procura se uma coisa é perto eu até procurei para ele se era perto enquanto o engenho a gente vai caminhando bastante né e aí não chegamos mas é assim mesmo o nordeste é assim E aí E aí e isso aqui são momentos que a gente não que o que é só tem um dia uma hora enquanto isso a Dona Santinha vai conversando com o clima dela e aí 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 E queria que você falasse a importância disso aqui, para a caatinga do sertão e para o sertanejo. A caatinga é um bioma brasileiro e que de muitos anos vem sendo explorado, principalmente pela pecuária, em regiões secas. Os bovinos se alimentam dessa vegetação ao longo do ano. Muitos agricultores deixam os gados soltos, caprinos, tovinos, todo ano dentro da caatinga. E eles se alimentam tanto da vegetação verde, no período das águas, quanto da vegetação na Serra Pileira, que é as folhas secas, durante o período da estiagem. E assim vão conseguindo a sua sobrevivência. Pegam as folhas secas, pegam o cacto com coroa de frade, chique-chique, manda caru, e assim vão tentando sobreviver no período seco. Muito bem. A questão de vaqueiros na região, queria que você faça um pouco do vaqueiro, o homem, porque você sabe me informar, porque chama-se vaqueiro, esses homens que cuidam dos gados, vaca, boi. Essa região é muito conhecida pelos nomes de vaqueiros famosos, como o Seu Zé Laurinho é um deles, e de muitos outros aqui, que lançaram nessas caatingas secas e íngremes, em busca de bois bravos, de vacas bravas. E isso tornou-se tradição por aqui. Aqui é quase como uma tradição, uma profissão de muitos, mas ao longo do tempo aí está se acabando. Muito bem. Seu Zé Laurinho, esse senhor que está indo aí à frente, e a gente estamos aqui na terra dele, na propriedade dele, essa propriedade que já vem dos antigos, ele é conhecido aqui, um vaqueiro tradicional da região. Exatamente. Seu Zé Laurinho daqui, ele é famado tanto na região como por fora, e quem perguntar por ele, com certeza vai dizer que ele pegou algum gado na fazenda de alguém, por aqui. Muito bem. Muito bem. Sempre foi um vaqueiro que correu esses campos da região, né? Exatamente. Vaqueiro com aquela fama de pegar o boi. Muito bem. Aqui tem a vegetação aqui, no caso aqui, está parecendo mais o croatá, né? A mesma família do caroá, né? Sim. Ou é o caroá, vocês sabem? Esse é o caroá. É o caroá mesmo. Esse é o caroá legítimo. Aqui também tem, ainda, artesãos de caroá. Aqui teve uma usina de caroá também, pelo aproveitamento da cintura. Aqui teve uma usina de caroá. Sim, ó, o croatá é esse. Muito parecido, né? Deve ser da mesma família, mas isso não tem a importância do croat. Exatamente. O caroá é esse aqui, gente, ó. Fazia corda, roupa, várias coisas com ele. Tinha usina aqui na região, né? Exatamente. E o croatá está aí, ó. Muito parecido. Então vamos lá. Enquanto isso... Isso chama uma caminhada na Caatinga do Sertão, onde você encontra o Pereiro, onde você encontra a... A Quixabeira. A Quixabeira. O Chiquichique. E aqui nós estamos chegando nas ruínas de um engenho. Agora nós vamos falar também com o Sr. José Laurindo e vamos falar. E era um engenho movido a boi. Então, para você ver. Eu falei para ele que queria ver o engenho. Ele disse, não, mas lá não tem nada. Mas eu já estou vendo que tem grandes importâncias. Para você ver, né? Então, agora estamos chegando aonde era o engenho. Movido a boi. Pelo jeito aqui... Seu José Laurindo, eu agora preciso falar um pouco com o senhor. Seu José Laurindo, o senhor saiba que isso aqui é uma grande riqueza para a história e cultura do sertão. É verdade. Mesmo nessas ruínas. O senhor lembra que eu falei para o senhor que eu queria ver o engenho. O senhor disse, não, mas lá não tem mais nada. Já está tudo destruído, né? Verdade, verdade. Seu José, o senhor, fiquei sabendo que o senhor foi um dos melhores vaqueiros aqui da região. Não sei se o senhor ainda está pegando boi. Não, não sei, não. Mas acredito que, no meu tempo, acho que não tinha melhor do que eu. Não era como eu mesmo. O senhor sempre correu muito bem. Não, porque eu era. Porque eu ia acabar bom e era catingueiro mesmo. Logo eu comprei a ragada. Aí chegava numa fazenda, dizia, tem o boi para vender, mas não estão pegando. Então, pegava. E era assim. Agora nós vamos falar sobre esse engenho. Seu José Laurindo, esse engenho aqui, a gente vê que ele era movido a boi, né? Essa parte ali. Era movido a boi. Nós temos aqui o que era movido a boi e temos também o outro que era mais novo. Não, esse aí era movido a boi mesmo. E era. Era. E totalmente diferente. É mesmo. Não, porque quebrou aqui. Aí quebrou. Aqui pegava esses dentes aqui, né? Mas rodava a boi. Esse perra aqui, ó. Olha esse perra aqui, Tony. Que essa moinhadinha aqui, aí vai pegando nessas aqui. Esse aqui está caindo. Ele vai rodando, ele vai pegando aqui e vai rodando nessa daqui também. Agora vamos... O historiador fica do lado aqui também, de perto do José Laurindo, que nós agora vamos... Eu quero saber um pouco da história desse engenho. Eu estou um pouco encantado com esse engenho, né? E aqui é um lugar bem histórico. Seu José, quem foi o primeiro dono desse engenho? Rapaz, quem foi, Clóvis? Eu não sei dizer. Porque aqui o velho Cornel, eu já conheci o velho Cornel, o velho que ele é. Mas quem era o primeiro dono aqui? O primeiro dono daqui, da fazenda, era Francisco Bernardino. Era. Francisco Bernardino. Aí depois... Então, mesmo que construiu a casa da fazenda alta, também é o mesmo dono do engenho de rapadura daqui da fazenda também. Certo. Aí depois foi Zeca do Alto, foi... Não, mas aí já foi por outro. Os descendentes ainda passaram adiante a tradição da... Não é do avô dele aqui, do Zé, esse engenho? Não, era do avô de nós aqui. Era do seu tataravô. É, era. Quantos anos já, Zé? Mais de 200, né? Tem mais de 200 anos, eu acredito que... Eu acho que tem 300 talvez, porque... Diz assim, porque o meu tataravô... Nasceu ali naquela casa e como é... Meu pai tá com não sei quantos anos que faleceu. E o pai do meu pai nasceu também naquela casa. Aí por isso eu fico... O senhor alcançou esse engenho aqui funcionando? Alcançoei? Movido a boi. Movido a boi, aí a maior... Fazia rapadura direta ainda. Todo mundo animado aqui, quando chegava aqui era uma alegria. Aí era coberto, não era assim de estiado, não. Todo mundo chegava aqui, ficava contente, a rapadura era boa, o meu era bom. Era, conhecia aqui muito isso. Era animado, as pessoas... Quando era época de... De mulher ficando aqui, o pessoal frequentava, vinha... Prefeito, vereador, vinha toda... Toda turma pra cá, que era muito importante aqui, viu? Hoje tá caído desse jeito, mas aqui já teve história. Faz pena deixar cair, assim. Ficar dessa maneira. Mas tá bom, você tá entrevistando, que tenha boa vontade. Então a gente agradece pra representar o engenho velho daqui do alto. Muito bem. O senhor foi herdeiro dessas terras ou o senhor comprou? Não, eu comprei ali pra lá. Essa parte que nós estamos, de quem é? Quem é o dono aqui? Aqui pertence ao velho, que ela é mais pertence à família dele. Salvador, o cabelo... Salvador e os irmãos dele. É bem próximo de sua casa, mas essa terra não é do senhor. É não, senhor. Mas, meu amigo... Mas faz parte da sua história porque era dos seus antepassados, né? Verdade, era. Então o homem fazia na tábua, fazia uma roda cheia de dente pra rodar nisso aqui. Rodava aí, olha. Tadeu trouxe aqui o tijolo. Esse tijolo aí deve pesar uns 10 quilos, mais ou menos, né, gente? Parece. Tijolo antigo foi feito pelos homens da antiguidade. Então, gente, aqui no município de Carnaubeira da Penha, nós encontramos uma relíquia, um engenho muito antigo mesmo, que era movido a boi. Aqui houve muito trabalho, aqui houve muita fartura no passado, nesse lugar. É, tinha muita gente que vinha pra trabalhar aqui. Os trabalhadores, nessa época aí, o ganho suficiente pra eles. Porque tangia o boi, que reunia muita racana, os que iam pra fazer a garapa, o outro que ia fazer a rapadura, porque era um bocado deles aí. Era um bocado de gente trabalhando aqui. Daí eu disse, porque eu vi tudo isso, né? Mas era animado, aqui tinha alegria. Aqui tinha alegria. Tinha, você chegava aqui e não queria nem sair mais aqui. Era tudo limpo, não era de jeito não, era limpo, o pai pegando aí. Tinha alguma casa antiga aqui perto? A casa do fazendeiro, do dono do engenho? Não sei, rapaz. O senhor não alcançou? Não. Do outro lado da casa tem uma casa que a gente chega lá, tem só os turrões, mas aí pode ser lá com o Cabo Salvador. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 77. Quando o senhor era menino, o senhor veio aqui e chegou, veio isso aqui funcionando? Meu pai viu isso aqui funcionando e eu vi também funcionando. Pronto, tá com pouco tempo que isso aqui acabou. Essa madeira aqui é muito boa, que madeira é essa. É a braúna. Mas qual o risco de queda, viu, dona? Vamos ter um pouco de cuidado, pode ser que escapua, né? Não, não escapou não. Tem perigo não? Eu queria, agora vamos olhar aqui as paredes do engenho, da ruína, né? Olha, gente, que coisa. Um negócio tão bem feito. A telha é grande, viu? Olha o teijolo aqui, ó. Meu palmo aqui é 24, é mais de 30. Meu amigo, era quase uma laje. Aqui nos fazia medo. Em caso de ventania, não tinha nem muito perigo, não. Porque era uma teia pesada, né? Muito bem reforçada. A casa era bem fria, com certeza. Toda ali a minha casa tirou a teia lá, para você ver. Olha, gente, os tijolos. Ixi, meu amigo. O cara que trabalhou fazendo esses tijolos, era muito disposto. E as paredes, mesmo aí, ó, descobertas, ainda estão em pé. Levando chuva, levando sol. Quantos anos isso aqui não leva chuva e sol? Quem sabe, meu bem? Não tem quem sabe aqui de nós, o mais velho que tem aqui, agora sou eu. Não sei dizer a você de quantos anos aqui tem. Era muita fatura. Eu acredito. Você diz os engenhar, era fatura. Tu via aqui quando tu era rapazinho? Via, quando eu era menino. Eu via mais meu pai aqui. Saia aí com a boca melada de rapador. Menina melada, boca de garapa e tudo. E eu saia animado, alegre. Pai, quando é que nós vai vindo? Para o ano. Porque daqui a um ano é que nós vem aqui novamente. Aí ele levava mel, levava rapador. Daqui a rapador, daqui a antigamente, era boa. Boa, primeira. O mel também era muito bom. E era muito animado aqui. Tinha muita gente trabalhando aqui. Mas aquela era de tamanho de um tijolo desse. Tinha moça que vinha olhar para os rapazes aqui. E era paquerador? Não. Tem aquela paquera, né? Aquela paquera. Não, não. Nessa época era menino, criança. Digo assim, as outras pessoas vinham paquerar também. Paquerar era. Eu acredito que era. Diz que as caras de farinha e os engenharam. Aquelas pessoas, aquelas moças que eram, assim, acanhadas. Vinha olhar para os rapazes que vinham visitar os engenharam. Olha assim, o rapaz era trabalhador. Não, ainda que não foi trabalhador, a vez vinha o passeio assim. Aí eu falei, enta, vou conhecer as moças lá. Aí vinha um bocado de moça para aqui. Aí ficavam olhando. Porque nesse tempo era besteira. Não podia pegar nem na mão da moça. Não podia pegar nem na mão? Não. Era nada, mano. Aí era que era bom. Os pais não deixavam nada. E é. Tem que o pai do cara vir pedir. O cara namorado. Você, José, sente saudade daquele tempo? Sinto, meu amigo. Realmente eu sinto saudade do tempo que a gente é novo. Porque a pessoa nova é uma coisa. A pessoa velha. Hoje, em todo canto que eu chego, me chama de velho. Só porque é tão prazer que a moça chama meu velho. Muito bem, muito bem. Então é isso, gente. Nós vamos encerrar essa matéria aqui do engenho. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo aqui as ruínas de um engenho muito antigo. Que marcou a história do sertão. Porque a nossa terra, a nossa região já teve muita fartura. Já teve o homem produzindo, a mulher produzindo, a mulher trabalhando. E a gente veio aqui. Andamos bastante a pé até chegar aqui. Aqui faz parte do município de Carnauveira da Penha. E eu fiquei animado e feliz de conhecer o senhor e conhecer diversas pessoas aqui dessa região. E saber as histórias desse lugar. Então, muito obrigado por estar aqui. Diz eu, obrigado a você, a vocês que vieram aqui. Seu Geraldo. Seu Geraldo também está com a gente aqui desde cedo. Não, geralmente tem mais. Não pode muito. Em divulgar a nossa região, eu já estou feliz. Pois é. Cuidado para não... Muito bem. Agora, o nosso amigo historiador. Faça um resumo aqui da história do que nós estamos gravando hoje aqui. Você é um jovem, mas é um jovem que pesquisa as histórias antigas da sua região. E conhece por nome quase tudo o que aconteceu aqui. Faça um resumo aqui dessa história. Então, esse engenho aqui retrata as tradições das famílias. A cultura que eles tinham aqui. Tanto do plantio da cana-de-açúcar. Para a produção da rapadura, do mel. Quanto para a produção de gêneros alimentícios, como o milho, o feijão, a mandioca. Então, isso a boa parte do ano era o sustento das famílias. Produção de rapadura, produção de mel. Outra parte do ano era a produção de gêneros como o feijão e o milho. E assim as famílias iam se desenvolvendo, iam tendo renda, iam gerando emprego. E as pessoas conseguiam se sobreviver no sertão nordestino. Lembramos que aqui era tração animal. Tração animal, isso também. Os boi ficavam rodando isso aqui, arrodeando. E geravam uma força que rodava isso aqui. E rodava essas moendas aqui, colocava a cana e daqui saia a garapa. E era cozinhada lá dentro, aonde fazia a rapadura e o mel. Então é isso, gente. É um pouco da história do sertão. Aí você botar aqui, era movido a boi. Aqui era movido a boi. Era. Aí tinha vários boi aí de junta, depois boi com 20 arrobas, até com mais. Rodando esse engenho aqui, o cara tá agindo com a chibata. E a boiando, raiando. Era animado. Como é que eles raiavam? A boiando assim, não faz boi. Oh, boi! Isso. O senhor foi vaqueiro muito tempo. O senhor gosta de cantar uma vaquejada ou uma toada? Quer encerrar aqui com uma toada, com uma vaquejada? Por mulher eu tenho amado e por mulher tenho sofrido. Por mulher eu faço tudo e por mulher sou perdido. Quem nunca amou a mulher não devia ter nascido. Muito bem, gente. A gente encerra aqui com muita alegria e satisfação. Esse será um derrubo. E eu quero agradecer a todos os seguidores do canal. Segura aqui pra mim, por favor. Isso. Quero agradecer a todos o pessoal nordestino que nos assiste, que compartilha. Muito obrigado por estarem compartilhando a nossa história, a nossa vida do dia a dia aqui no canal. Agradecer a esse povo maravilhoso que nos dão atenção. Esse trabalho é realizado não é só com uma pessoa, é com diversas pessoas. E aí, gente, é isso. Obrigado a todos que estão muito distantes dessa terra, que estão em outros países também nos assistindo. Nós vamos continuar, sim, esse trabalho, mostrando o nosso sertão, mostrando as histórias da nossa gente. E um abraço a todos. Não esqueça, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo programa.